É verdade, o Fabói, que é letra azul, é o escorado do Brasil! Todo mundo conhece o Fabói, todo mundo conhece a letra azul! Vamos ver agora, vamos ver agora! Quem quer ouvir essa música do Marmaroelinho? Bora! Bora, bosta! Bora! Se nós temos ali, vamos lá! Vamos ver agora! Olha! Se você não me ama, é a mãe de mim, A mãe de mim, minha mulher é uma estrecha, Não faça que eu come as roupas de onde eu tenho feito, E me engano, vim para elas, com o seno, O caso do Marmaroelinho que eu tenho, A minha filha teve o olho que eu tenho, Eu me repreendo, Leva na alma só, vir pra Deus, Se você não me ama Então vai morrindo O mínimo é não queixa Mas faça como a sua gente é perfeito E me ama e me reza o medo Por causa do mar que é bandido E me pôr o medo Reclamava o meu nome no A mulherinha que eu saí de ser só E falaste que ela não fosse E por trás ela te faz de ar de boi E não temer demais, mas que eu morro Se visse o bem de onde sou Não me enfoquei com o teu corpo E rolei o papel de hélio no pescoço Por causa do mar que é bandido E você não me ama Me dá uma menina que eu me reza o medo E você não me ama e me reza o medo Mas faça como a sua gente é perfeito E a mulherinha que eu sofrendo Por causa do mar que é bandido E a vida que eu vou te curtir E a morte é o medo De a vida errada Música 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 Música